Bom, e hoje eu vou dar algumas dicas, 10 coisas para você aprender a ser uma mulher forte. E aqui, né, a Merlin, vocês vão dizer pra mim, mas a Merlin foi forte? A Merlin? A mãe dela era psicopata, louca. Ela nunca soube, sempre internada em sanatórios, ela nunca soube quem era o pai dela. Ela foi abusada por muitas pessoas na infância dela, jogada de lugar para lugar, foi muito abusada. Ela teve vários amantes, sim, quatro maridos, e a beleza, é que tá, mas foi uma mulher forte, né, independente. Se ela se matou, se foi morta, não se sabe até hoje. Mas ela conseguiu sair daquela miséria em que vivia e não ser internada como louca, como a mãe dela era, de todo o tempo. Ficou rica, uma mulher bonita. Foi feliz ou não foi? Não posso te dizer. Se matou ou não, também ninguém sabe. Mas foi forte, foi uma mulher forte. O tempo dela mais forte faria 90 anos agora. Então, o que a gente precisa saber? Algumas dicas para sermos mulheres fortes, né, pessoas fortes. Primeiro, dar valor à sua independência. E só dar valor à sua independência é quem ganha dinheiro. Portanto, se profissionalize. Sempre é tempo. Você não precisa de um homem para te salvar. Tira isso da sua vida. Uma mulher forte não precisa de homem para salvar. Precisa de um homem para ser companheira, mas não me salvar. Me dar comida? O que é isso? Profissão. Sempre é tempo. Aprender também a não reclamar e a não cobrar dia e noite as pessoas e as coisas. E ter um amor incondicional. Quer dizer, não amar por condição. E se dar, se entregar. Terceiro, amar a si mesma. Pois é. Se você não se ama, você vai amar quem? Você deve ser um pobre, minha filha. Porque a pessoa que se ama, pode todo mundo vir contra ela. Ela acredita nela? Se ela acredita nela, quem que vai derrubá-la? Ninguém. Ele pode tentar, mas não vai. Pode ser forte, firme, mas suave. Uma mulher tem que ser suave. Uma mulher firme, forte, tem que ser. Chorar, se descabelar, tudo bem, mas ser meiga. Não é fácil ser mulher, mas você põe uma coisa na tua vida. O que não te mata, te faz mais forte. Nunca cair. A gente pode ficar de joelhos, mas cair não, né gente? Mulher forte nunca olha pra trás. Se poderia ter acontecido, papapá, ai, se meu noivo não tivesse me doado, se eu não tivesse perdido o emprego, se eu tivesse nascido homem, pelo amor de Deus, esquece o sim. A mulher forte sabe da importância da paciência, que é bem feminino, né? Paciência e da fé. Fé que já tenho aquilo que estou pedindo pro universo, pra Deus. A fé e a certeza. Fé e certeza são bem ligados. Que já tenha o que preciso. Que Deus vai me suprir. Que o universo vai me trazer. E a paciência pra esperar. Tempestades vêm, gente. Mas a gente firme, a mulher firme, forte. Tempestade passa, é bambu, né? O bambu faz aqui, ó. A tempestade. Abaixa, a tempestade passa, devagarinho ele vem, ó. Levanta. É isso. A mulher forte sabe que ela tem que ser uma mãe que ame incondicionalmente seus filhos. E que essa mulher forte, ela vai deixar os filhos viverem. Ela não vai viver pelos filhos. A mulher forte é aquela que fala, filho, vai. Mãe, vai, vai viver. A mãe tá aqui. Lá no inconsciente dele, ele sabe que ele terá o colo da mãe eternamente. Isso é uma mulher forte. Uma mulher forte sabe que o trabalho duro compensa. Sabe que amar sempre compensa. Sabe que tem que ser protetora. Sabe que tem que ser amorosa. Forte, resistente. Uma mulher forte, ela... Jamais, hein? Jamais ela corta os caminhos do seu marido ou noivo. Tem mulher que fica com tanto medo, com tanta insegurança que não permite o crescimento do noivo. A mulher forte, ela quer que o noivo, o marido, cresçam. Que sigam o seu caminho. Mesmo longe delas. Essa é a mulher forte. E a mulher forte sabe, por último, que ela é Maria. O que é Maria? Mãe de Deus, né? Ela é o útero do mundo. Ela é a que vai trazer amor ao planeta Terra. Amor à família dela. Ela vai unir, ela vai agregar os familiares, fazendo festas no dia das mães, festas maravilhosas no Natal. É ela que tem que estar unindo a família no amor. Que ela é uma Mariana. Esta é uma mulher forte. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.